Daniel Oh não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que eu, do que você, oh não Oh não, o que vamos fazer? Fazer o desaparecer Oh não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que eu, do que você, oh não Oh não, o que vamos fazer? Fazer o desaparecer Podia nos jogar no caralho Podia nos deixar o da prisão Podia nos matar o carro resta Oh não, o que vamos fazer? Fazer o desaparecer Podia nos jogar no caralho Podia nos jogá-lo aos leões, aos crocodilos Podia nos mandá-lo no cabelo para a ouro Podia nos prendê-lo com amaras pedregulhos Atirá-lo no oceano e mandá-lo pra motel Podia nos usá-lo como mesa pra baralho Fazíamos coelho pra boneiro de gamão Podia nos enchê-lo com um litro de colônia E mandá-lo pra longe daqui da nossa amada Babilônia O que é ele? Eu gostei. E isso só pode funcionar. Outro dia vamos trofá-lo com um litro de colônia e mandá-lo para o dia daqui da nossa amada Babilônia. No dia seguinte, os sábios apareceram antes do rei tomar a decisão para tentar tirar Daniel dos planos dele. Vocês querem me ver? Sim, senhor.